Você sabe o que são essas lesões de pele aqui? O que significam? O que causa? Como tratar? Eu vou falar tudo o que vocês precisam saber sobre essa alteração que é chamada de acantose nígricans. Acantose nígricans nada mais é do que uma lesão escurecida, por vezes acastanhada, que surge nas regiões, principalmente das axilas e na região posterior do pescoço, assim como na foto. Elas podem ter uma causa. Então aqui eu vou falar cinco das principais. A mais frequente, que corresponde a maior parte dos casos, que é por obesidade, resistência à insulina. Quando o paciente, ele apresenta essa alteração, a pele pode ser estimulada a ficar com acantose nígricans. Então a principal causa é a obesidade e a resistência à insulina. Uma segunda possível causa é que ela pode aparecer devido a tumores, a malignidade, ao câncer, principalmente de tumores gastrointestinais. O principal deles é o câncer de estômago. A terceira possível causa são doenças autoimune, como por exemplo, a causa mais frequente de hipotireoidismo, que é a síndrome de Hashimoto ou tireoidite de Hashimoto. Também ela pode aparecer secundária ao lúpus, por exemplo. Então terceira causa, doenças autoimune. A quarta causa é devido a medicações. O paciente está fazendo algum tratamento medicamentoso e ele pode ter acantose nígricans. Quais são os principais medicamentos? Principalmente corticosteroides. Então predinizona, dexametasona, hidrocortisona. Anticoncepcionais orais combinados também podem causar acantose nígricans. Tratamento com hormônio do crescimento, por exemplo, também pode causar. Ácido nicotínico, niacina. São medicações que podem fazer essa lesão na pele. E também tem o tipo familiar hereditário. Você investiga, faz todo o screening, faz toda a triagem para saber a causa e não acha. Então também existe a causa familiar que segue um padrão hereditário. Essas são as cinco principais causas. Como tratar acantose nígricans? Primeiro, você precisa identificar o que está causando ela e tratar o motivo. Essa é a forma mais efetiva de conseguir melhorar essas lesões, a regressão parcial ou até mesmo total desse tipo de alteração da acantose nígricans. Se isso não for possível, se você não conseguir identificar a causa, ou se for hereditária, por exemplo, existem opções com tratamentos de pomada, com a tritinoína, por exemplo, medicações vioral, a metformina, medicações de uso subcutâneo, como é o caso do octreotide, e até mesmo laser. Em casos mais extensos, que não resolve com nenhum tipo de medida, a cirurgia também pode ser uma opção. Então, o principal é esse, tratar a causa base. Eu já fiz um vídeo com 12 dicas para ajudar no controle da glicose, do açúcar no sangue. Eu vou deixar aqui para você assistir, lembrando que a principal causa é a obesidade. Um abraço!